Os pais, amigos e parentes de vítimas de violência em Teresina montaram uma barraca ao lado do Tribunal de Justiça. O objetivo é chamar a atenção das autoridades do Poder Judiciário em relação à aplicação das leis sobre os acusados de cometer assassinatos na capital piauiense. Para ilustrar essa realidade, são três exemplos de menores inocentes que foram mortos de agosto do ano passado até agora. O adolescente Fernando, de 17 anos, que foi morto a tiros por engano. Ele estava em companhia do irmão dele, que também saiu ferido. Na época, a polícia prendeu o menor de 14 anos, que cometeu o crime. Meses depois, estaria solto para cometer dois assassinatos. O segundo caso, que está sendo acompanhado de forma firme e corajosa, é do Richardson, da Conceição Gomes, que também foi assassinado na Zona Sul, na Avenida Ulisses Guimarães, no bairro Promorá. Os pais dele participam de todo tipo de manifestação, para pedir aos juízes que punam o assassino que se apresentou à polícia nessa quinta-feira. Richardson foi morto no dia 2 de fevereiro deste ano. O terceiro caso e a última morte registrada na Zona Sul foi o do garoto Felipe, de apenas 6 anos de idade. Ele se encontrava em frente à casa dele, em companhia do outro irmão. Eles esperavam uma pizza e, no mesmo instante, dois homens, numa moto, tentavam encontrar uma pessoa que era inimigo deles. Mas eles não encontraram esse homem, que está marcado para morrer, e atiraram contra os meninos. E uma das balas atingiu Felipe no peito. Ele caiu na calçada. A mãe, que segundo os antes, teria entrado, ouviu os tiros e correu. Viu que Felipe estava sangrando. Ainda o levaram para o hospital, mas não resistiu. O pai dele, de forma surpreendente, consegue obter forças para demonstrar que a principal arma para combater tudo isso é o bem e a união de toda a sociedade. Em função das suas palavras, outras pessoas começam a entender que todos estão na mira da violência. E isso pode desencadear um movimento em nome da cidadania e punição para os que estão fora da lei. Gente como Francisco Dinho, que vai mobilizar a todos do seu bairro, na Zona Leste, para a caminhada no Promorá, no próximo domingo pela manhã. Eu acho que está na hora, se todos nós se mobilizarmos, e principalmente os pais, mãe, a família, nós não podemos aqui culpar só as autoridades não. Nós também, eu também como pai, como cidadão, eu acho que nós temos que fazer a nossa parte. E será que nós estamos fazendo a nossa parte? Então eu acho que domingo é o princípio, é a oportunidade para toda a sociedade piauiense, teresinense, aproveitar e ir em busca de paz e de mudança. São a igualdade social para todos que nós temos direito.